Oi gente, tudo bom? Gente, eu ganhei da minha amiga duas mudinhas da orquídea ou ceuclides maculata. Vou chamar ela de maculata, né gente, que é mais fácil. Gente, olha como a folha dela é linda, maravilhosa. E eu pesquisando sobre o replante dela, me ensinaram e eu aprendi que essa orquídea gosta muito de terra, folhinhas. E eu quero mostrar pra vocês que aqui dentro, gente, eu coloquei duas colheres de torta de momona e duas colheres de pó de café. Por que o pó de café? O pó de café, gente, é rico em nitrogênio. O pó de café ajuda as folhas das nossas plantinhas ficarem bonitas, bem verdinhas, saudáveis, viu? E a minha torta de momona, gente, também eu uso essa daqui, ó. Eu não costumo usar com a farinha de osso, não, certo? Então, eu vou plantar, né, agora a minha orquídea ou ceuclides maculata. Ela costuma dar em países vizinhos, né? Às vezes, você aí no seu quintal tem até uma orquídea, a ou ceuclides maculata, e você olha e não se trata, e olha, né, e acha que não é uma orquídea. Porque, pelo fato dela parecer um pouco com aquela planta chamada espada de São Jorge, né? Mas se você observar bastante, ela existe uma grande diferença, gente. Ela dá uma flor muito linda, ela não tem perfume, né? É o que eu estudei, assim, eu pesquisei sobre ela, né? E, assim, os responsáveis, os bichinhos, assim, né, responsáveis pelas mudinhas dessa orquídea linda, maravilhosa, são as mariposas, elas que produzem, né? Aí, elas que pegam a semente e produz aí a mudinha pra nós, né? Aqui está a terrinha preparada pra minha orquídea ou ceuclides maculata, e aqui está o meu vazinho. Gente, eu vou pôr algumas brita pra adenagem, até porque, gente, ela não gosta de muita água, ela gosta de cuidar quanto tem sombra, viu? E agora eu vou começar a plantar ela pra vocês verem. Aqui, gente, eu também coloquei folha aqui na terrinha, tá bom? Ó, vou pôr a terra. Tá vendo? Vou misturar as folhinhas, ó. Né? Mais um pouquinho de terra. E agora eu vou colocar ela, gente. Olha, vou colocar ela assim. Ó os bulbos dela, gente, que lindo, ó. Ela tem uns bulbos bem bonitos, viu? Essa orquídea, ela é maravilhosa. E eu gosto muito dela. E a minha amiga me deu, né? E eu resolvi fazer esse pequeno vídeo pra mostrar pra vocês, porque como é uma orquídea que a gente não se encontra na suricultura, a gente não se encontra nos mercados, né? São orquídeas difíceis de você encontrar. Então, existe poucas pessoas falando sobre essa espécie. Então, vamos aprender assim, né? Eu aprendi dessa maneira. Essa terrinha tá bem adubada. O pó de café eu já disse pra vocês que é rico em nitrogênio. E quando essa orquídea, ela me dá floração, eu quero estar mostrando pra vocês. Eu já tenho um ano vazio que tá com a arte floral. Assim que ela se abrir, gente, eu prometo que eu mostro pra vocês. Certo? Eu vou tirar mais aqui, ó. Porque onde eu aprendi, eles mandam a gente deixar bem assim pra fora, né? E cobrir assim, ó. Tá vendo? Se você tiver... Isso aqui, gente, vai entrar em decomposição. Vai... Vai... Tipo assim. Vai entrar em decomposição, né? E elas adoram. Isso aqui é... Elas amam ficar aqui. Sabe? E procura molhar a sua, se você tiver, bem menos. Viu? Bem menos mesmo. E é isso aí, ó. Tá vendo? A Ociclades Maculata. E se você gostou, vai lá no meu canal, se inscreve, dá um joia, curte, comenta, compartilha. E esse vídeo pequenininho foi feito com essa linda, né? Eu acho lindo o trabalho dela, o desenho, ó. A folha dela é linda, trabalhada, né? Nada a ver com a espada de São Jorge. Mas, então, gente, é isso aí. Por hoje é só. Se você gostou, eu quero aproveitar, gente. Quero mandar um beijo pra Thalissa, a minha sobrinha. Um beijo, Thalissa. Um beijo pra Clarinha. Um beijo pro André, o meu sobrinho, né? E eu quero mandar um beijo também pra Renata. Mandar um beijo pra Letícia. Mandar um beijo pra todos vocês, gente. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.